Vamos lá meus amigos, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. O livro O Espírito de Verdade, o texto que nós vamos estudar, o Encontro de Natal, que é uma mensagem de Meimei, esse espírito tão doce, que sempre se apresenta para nós, trazendo assim sua mensagem, tão carinhosa, tão amorosa, e hoje nos chamando a atenção para a importância do Natal, principalmente no cultivo da fraternidade, da disseminação desse amor que nós recebemos de Jesus nessa data, compartilhando com todos aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio, exatamente vivendo na prática esse amor que é tão passado para nós, em teoria. Mas antes da gente fazer a leitura, eu queria só conduzir vocês assim, numa linha de raciocínio, porque quando a gente fala nesse período de festa, nesse período de comemoração, normalmente nós procuramos fazer com que a matéria represente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. E quando eu falo matéria, nós falamos sobre presentes, sobre enfeites, sobre almoços de jantares. Então nós procuramos sempre fazer com que, quanto mais farto é o nosso, é o acervo que nós utilizamos para essa comemoração, maior é a alegria que nós demonstramos. E em vez da gente pensar nas comemorações natalinas aqui, no mundo físico, vamos imaginar que nós estamos no mundo espiritual, que hoje nós nos encontramos junto com todos os nossos entes queridos, na Pátria Maior, e ali nós vamos então comemorar esse momento tão especial. São vários os relatos dos espíritos que chegam para nós, falando sobre esse período, sobre esse momento, a importância do pensamento de toda a humanidade, principalmente aqueles que comemoram o Natal naturalmente, o pensamento conjunto, o pensamento em comunhão, e eles comentam que existe uma transformação significativa na psicosfera do nosso planeta, nesse período, porque as pessoas se tornam mais sensíveis, as pessoas se tornam mais envolvidas por esse espírito natalino, por esse espírito cristão, e aí então eles sentem uma vibração diferente, mas ainda muito aquém daquilo que se espera de fato, do sentimento verdadeiro do Natal. Então os espíritos no mundo espiritual, no momento em que eles começam a projetar suas mentes, ou evocar em suas mentes a mensagem de Jesus, as lembranças doces e agradáveis, dos encontros, da confraternização nesse momento, a gente lembra que todos eles começam então a irradiar, naturalmente, de suas mentes e seus corações, aqueles sentimentos mais puros. E na verdade o abraço se dá muito mais por essas vibrações do que o abraço físico. As pessoas se olham de um modo diferente, as pessoas sorriem de um modo diferente, e o que nós observamos é que não existe troca de presentes, não existem ceias, não existem enfeites, é apenas o espírito que se transforma nesse momento de comemoração. E aí quando nós voltamos aqui para o nosso mundo físico, nós nos distanciamos desse sentimento verdadeiro do Natal, e começamos a transferir para os nossos objetos a importância, o significado dele. E é importante que nós resgatemos esse espírito que nós vivemos, o espírito natalino vivido dentro de nós, em nossos corações e em nossas mentes, aqui onde nós vivemos hoje. De podermos olhar para as pessoas, de podermos conversar com as pessoas, nos tornarmos mais amistosos, mais fraternos, mais solidários, mais compreensivos, independente dos presentes que nós troquemos. Normalmente nos encontros familiares, muitas vezes famílias que passam o ano inteiro com dificuldades de relacionamento, com atritos, no momento de Natal, alguns se veem obrigados a estarem presentes de uma comemoração, mudando as características da sua personalidade, as características de sua relação. Então hoje é importante nós evocarmos exatamente esse sentimento nobre, esse sentimento puro, que nós vivemos no mundo espiritual, que é exatamente o nosso mundo de origem, onde nós conseguimos de fato sentir a presença de Jesus, porque as vibrações se tornam muito mais intensas e nós, sendo muito mais sensíveis, somos influenciados, somos atingidos diretamente por esse espírito, por essas vibrações. Então nós temos hoje, aqui como encarnados, a consciência de que esse espírito existe, a consciência de que esse tipo de comemoração é verdadeiro. Porém, o que a gente acaba esquecendo, ou pelo fato de a gente esquecer, nós vamos nos deixando nos influenciar pelas propagandas, pelos hábitos, pelas tradições. Então nós comemoramos, por exemplo, hoje pela manhã passou na televisão, nos telejornais, uma reportagem sobre presépios, e aí então, as pessoas vão montando em suas casas, todos os enfeites, todos os cenários que representam esse momento. Então, mais uma vez, a gente acaba transferindo Então, só um instantinho, pessoal, para a gente ler. Não, não, pode falar. Vamos lá, rapaz. Voltando, então. Aí, nesse período, em que nós temos, assim, os enfeites que são montados, os presépios, árvores de Natal e tudo mais, a gente faz com que aquilo represente esse espírito natalino, mas dentro de nós, a gente não consegue transferir isso exatamente porque nós estamos condicionados a viver daquela forma com tantas preocupações, com tantos atritos, com tanta pressão que sofremos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, então, a gente acaba externando esse sentimento através desses objetos. Então, isso é fundamental para nós. Fundamental nós revocarmos de novo esse espírito que anteriormente acabou ficando adormecido, substituindo, não que nós vamos deixar de construir esses monumentos de comemoração, de celebração, mas é importante fazer com que eles sejam envolvidos também por esse mesmo espírito, porque, do contrário, vão se tornar apenas objetos, apenas símbolos de enfeites. E a gente se lembra que nós chegamos a comentar durante esses últimos estudos que nós fizemos, os símbolos religiosos, que são feitos de madeira, são feitos de metal, de tecido, de gesso, e que as fábricas fazem isso através de uma linha de montagem com o objetivo de acabar de produzir, encaixotar, enviar para uma loja. e aquela pessoa que vai comprar esse objeto, é ela que vai dar exatamente o espírito para aquele objeto, é ela que vai fazer com que ele se torne vivo. Ele deixa, então, de ser apenas aquele conjunto de matéria, tendo aquele formato, e ele começa a ter, de fato, uma representação. Então, nós lembramos aqui das fábricas, por exemplo, hoje, das fábricas de árvores de Natal, onde nós temos ali pessoas empregadas, pessoas que são, estão preocupadas em cumprir os pedidos que foram feitos das lojas, o material que chega perfurando, entortando, pintando, moldando, de acordo com o projeto de cada um desses objetos. E aí, depois, então, que está tudo pronto, eles são embalados, eles são encaixotados e enviados para essas lojas. E ali, nada mais são do que matéria, nada mais são do que objetos. E aí, então, nós podemos ver uma família que vive, que sente, de fato, esse espírito natalino, que vai e compra um objeto desse. E aí, leva para casa, faz a montagem da árvore, faz todo o preparo, coloca as luzes e tudo mais. E ali, a partir daquele momento, se torna para ela uma representação. E essa representação, envolvida exatamente por essas vibrações, por esse espírito, faz, como nós comentamos, faz com que ela se torne viva, faz com que ela se torne viva. E se tornando viva, ela acaba também influenciando, envolvendo todas as pessoas que estão presentes naquele ambiente. Então, é importante que nós evoquemos também esse mesmo espírito nesse período, deixando que os presentes que nós ganhamos ou os presentes que nós oferecemos sejam de fato portadores do sentimento, do espírito que nós desejamos realmente transmitir para essas pessoas. Porque, do contrário, será um presente frio. Será simplesmente aquele objeto comprado numa loja. Então, como nós ainda temos essa tradição, a mesma coisa acontece nas nossas refeições também. Essa tradição de comemoração de um jantar, de um almoço, de uma troca de presentes, de uma confraternização entre amigos. É quase que uma obrigação social, né, Miriam? Então, a gente vê em um ambiente de trabalho, por exemplo, isso acaba sendo bastante curioso, em que as pessoas marcam uma data para a troca de presentes, para a confraternização de fim de ano, e comemoram não vendo a hora de acabar. Levam para suas casas aquelas cestas de Natal que normalmente ganham aquelas lembranças e tudo mais, simplesmente como sendo um protocolo dentro do ambiente profissional para fazer um agrado ao funcionário. E da mesma forma, o funcionário recebe em consideração ao patrão. Mas, dentro do espírito natalino, a gente acaba percebendo que existe uma distância significativa entre aquilo que se oferece e aquilo que de fato deveria representar. Então, é importante que nós, nesse momento, tenhamos esse pensamento de que tudo que nós façamos, ou de tudo que nós fizermos, ou tudo aquilo que nós oferecemos, que sejam portadores dos sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Só que nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. nós não podemos transmitir através de um objeto, de um presente, de um jantar, aquilo que nós não conseguimos cultivar dentro de nós. Então, é importante que comecemos hoje o cultivo desse sentimento para que ele seja sempre contínuo, para que ele seja sempre constante. E não simplesmente algo que acontece nesse período do nosso ano, nesse período aqui do nosso calendário, para que nos demais nós continuemos vivendo a nossa rotina fria, a nossa rotina corrida, a nossa rotina angustiante para cumprimento de prazos e pagamentos de contas e ajustes de relações. Se nós não dermos continuidade nisso, se nós não fizermos um prolongamento daquilo que nós alimentamos hoje, ele, com o passar do tempo, ele vai começar então a adormecer de novo. Claro que ele não morre, a gente sabe disso, mas ele acaba adormecendo e o fato dele adormecer torna-nos cada vez mais frios. Então, nós comentamos há um tempo atrás, em um dos nossos estudos, a respeito da prece, a respeito das orações. E nós falávamos que muitas vezes nós passamos o nosso dia com aquela correria, com aquela preocupação toda e quando chegamos no final do dia, a gente tira aqueles dois, três minutos para fazer uma prece rápida antes de nós adormecermos. Esperando que os nossos sonhos, o nosso sono seja tranquilo, que os nossos sonhos sejam felizes, agradáveis, mas na verdade a maior parte do nosso tempo é sempre envolvida com essas preocupações. E naqueles poucos minutos a gente tenta fazer com que esse quadro seja revertido, coisa que é impossível de acontecer. Porque a gente sabe que a mudança de espírito dentro de nós, desse estado de espírito, ela depende de um condicionamento, ela depende de um exercício, exercitando todos os dias, sorrindo todos os dias, para que o nosso sorriso não seja um sorriso superficial, mas seja sincero. Que as nossas palavras doces sejam praticadas todos os dias, porque cada vez que nós falarmos alguma coisa doce para alguém, essa doçura seja verdadeira. Para que cada vez que nós dermos um abraço, numa pessoa, esse abraço seja verdadeiro, porque nós treinamos isso todos os dias, nós praticamos isso todos os nossos dias. Então, a nossa gentileza, a nossa compaixão, a nossa solidariedade, o amor, o carinho, que nós devotamos às pessoas do nosso convívio, que isso seja praticado todos os dias, para que no momento preciso, no momento importante, em que nós tivermos realmente que demonstrar isso para alguém, isso seja verdadeiro, isso seja sincero. Então, esse é o espírito natalino que nós temos que evocar. Essa é a transformação que nós devemos promover dentro de nós. E é muito difícil que nós vivamos esse espírito de Natal da forma verdadeira, exatamente porque nós não conseguimos ainda sentir a presença de Jesus, a presença, ou sentir o envolvimento dessas vibrações em nós. Porque pelo fato de nós estarmos encarnados, e ainda sermos bastante vacilantes na nossa fé, bastante vacilantes na nossa crença, nós acabamos vivendo isso por hábito, e não sentindo isso por vivência. Então, nós ouvimos muito falar, nós seguimos os hábitos e protocolos do nosso dia a dia, mas infelizmente nós não conseguimos ainda sentir isso de fato. E na doutrina nós aprendemos que as transformações acontecem gradualmente, que você não é obrigado a ter fé de uma hora para a outra, a fé não nasce em você de uma hora para a outra, ela é algo que vai se desenvolvendo, é algo que vai nascendo, que vai florescendo, que precisa ser cuidada, regada, adubada, para que ela possa dar os frutos que é tão esperado. Então é isso que nós aprendemos, termos paciência, termos paciência com as pessoas, termos paciência conosco mesmo, principalmente. Porque às vezes nós aceitamos aquilo que as pessoas têm de imperfeição, e nós não somos capazes de aceitar as nossas próprias imperfeições. Então nós vemos que outros representam aquilo que existe de bom, de belo, de perfeito, de saudável, de amoroso, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós achamos, nos achamos frios, vazios, falhos em muitas condutas. Então essa autopunição que nós impomos, acaba sendo bastante prejudicial, porque interrompe esse nosso processo de transformação. que é um processo contínuo e um processo gradual. Fernando colocou que nem um abraço automatizado, que não sentimos nada, é um gelo, só em vez daquele abraço quente com o sentimento. É exatamente porque nós não temos esse hábito, Fernando, de olharmos para as pessoas com esse sentimento de irmandade, de fraternidade. Normalmente nós damos muito mais atenção, e isso é muito natural que seja assim, para aquelas pessoas que são próximas e que têm uma representação para nós, que significa alguma coisa para nós em termos de afetividade, em termos de estreitamento no nosso relacionamento. Por isso, nós sempre damos preferência para aquelas pessoas mais próximas. E aquelas pessoas que não são tão próximas, a gente acaba, bom dia pessoal que chegou, a gente acaba automatizando, mecanizando esse tipo de compromisso. e não tem coisa mais gostosa do que se a gente sentir aquele abraço caloroso, em que a gente pode encostar na outra pessoa sem preconceito, sem nenhum tipo de obstáculo, e sentir da mesma forma que a pessoa também é receptiva a esse mesmo tipo de sentimento. Mas para isso, nós precisamos quebrar muitas barreiras que existem dentro de nós. Essa barreira do distanciamento, da frieza, do preconceito, que nós vamos criando no nosso dia a dia, sendo muito seletivos. Eu escolho aquelas pessoas que para mim tem alguma importância, ao mesmo tempo que eu acabo me distanciando daquelas que tem pouca importância e atraindo para perto de mim aquelas que para mim tem algum significado. Isso tem, de certa forma, caracteriza um pouco do nosso egoísmo. Porque o egoísmo faz com que nós façamos das nossas necessidades a maior prioridade do mundo. Nós somos os mais importantes, nós somos os mais carentes, nós precisamos de maior atenção. Então, esse sentimento de doação, doação da nossa atenção, doação do nosso carinho, doação do nosso afeto de uma forma indiscriminada, é exatamente o exemplo que Jesus trouxe para nós. só que a demonstração dele foi muito além daquilo que nós somos capazes de fazer, exatamente pela compreensão desse sentimento que ele tem, que vai muito além daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente entende. Então, ele trouxe para nós, que aliás, é algo que acaba dificultando muitas vezes as nossas vidas, porque quando nós pegamos Jesus como referência, e nós temos a compreensão que não basta sermos seguidores de Jesus, mas é importante que nós aprendemos a fazer aquilo que ele fez e sejamos um multiplicador daquilo que ele ensinou, porque é muito fácil nós o colocarmos na condição de pastor e vivermos as nossas síndromes da ovelha, né? A síndrome da ovelha é aquele que fica o tempo todo esperando um pastor para poder conduzir, então é muito fácil as pessoas viverem assim. Mas Jesus, quando ele chegou aqui no nosso mundo, ele veio para transformar o mundo, não o mundo em si, mas ele veio transformar as pessoas para que o mundo refletisse isso. Então, enquanto nós não nos tornarmos exemplos da mesma forma que ele se tornou, o mundo não vai se transformar e nós também não conseguiríamos nenhuma transformação. Só que é muito difícil nós vivermos aquilo, naquele grau tão elevado como ele demonstrou para todos nós. E aí, então a gente prefere viver da adoração do que viver da conduta, da exemplificação. Mas é aí que entra aquele ponto de sabedoria que nós temos Jesus como maior referência, mas como exemplos mais próximos nós temos à nossa volta o tempo todo pessoas, irmãos, conhecidos, mais próximos ou mesmo desconhecidos que são capazes de se tornarem para nós exemplos de conduta. Que eu posso não fazer o que Jesus fez, mas eu já consigo fazer aquilo que um familiar, aquilo que um parente, aquilo que um vizinho, um colega, uma pessoa que apareceu na mídia, que consegue fazer. Que é um exemplo um pouco menor, que aquilo eu consigo fazer. Eu posso não ser capaz de agir da forma como Jesus agiu, mas eu sou capaz de refletir aquilo que ele fez através de pequenas ações que foram exemplificadas por pessoas próximas. Então o ponto de sabedoria é eu posso não ser o que ele foi, eu posso não conseguir fazer o que ele fez, mas eu sou capaz de fazer outras coisas em proporções menores, mas que vão me levar para a mesma direção. Então aí nós conseguimos de fato nos tornarmos discípulos de Jesus, aqueles que vão dar continuidade na sua obra. Mas a gente lembra sempre que tudo acontece gradualmente e assim nós conseguimos promover a nossa própria mudança. A Roberta colocou, nós desejamos que o outro esteja inteiro, mas não queremos nos esforçar para estar também. essa é a nossa fragilidade, é característica da nossa fragilidade, da nossa carência, de sempre achar que o outro, de buscar a felicidade dentro de nós, como a gente tinha colocado, a felicidade está fora de nós nos objetos, nas pessoas, nos ambientes, no status. E aí então eu vou absorvendo tudo aquilo que está à minha volta. E o que a gente sempre conversa, uma grande falha que nós temos, é tentar alcançar a felicidade esperando que alguém nos proporciona esse momento. Alguém nos proporciona esse sentimento. Então, nós esperamos que os outros nos façam felizes, só que nós nos esquecemos que os outros também desejam ser felizes. E muitas vezes desejam com muito maior intensidade e necessidade do que nós mesmos. Então, se nós esperamos que os outros nos façam felizes, sem nos percebermos que os outros muitas vezes vêm até nós buscar essa felicidade, aí isso mostra a nossa limitação de entendimento do significado real da vida. A Miriam colocou, esse ano ouvi de muitos que se reuniam, mas sem compromisso de presentes e que usariam o valor doando para alguém. Será que estamos cansados de viver o Natal de forma tão material? É agora pouco quando eu interrompi aqui a conversa com vocês, minha irmã me chamou atenção aqui do lado, que ela queria fazer um comentário que eu passo para vocês agora, que como ela trabalha por ser fisioterapeuta e trabalhar muito com idosos, ela lembra que nos asilos esse momento é muito importante porque as pessoas vão até lá simplesmente para dar atenção. E aí dando atenção, eles conseguem sentir o sentimento de fraternidade nas pessoas. Às vezes você leva uma escovinha de cabelo de presente, você leva um lencinho, você leva um perfume, uma loção de barba, qualquer coisa do gênero, simplesmente para poder materializar aquilo tudo, mas é exatamente o abraço, é a presença, é o carinho, é o respeito, é a atenção que é devotada a essas pessoas nesse momento em que eles se sentem distantes daquele convívio fraterno que viveram algumas partes de suas vidas. E aí então nós somos capazes de fazer, ouvir tudo, qualquer tipo de atenção que você dá, uma criança, por exemplo, que você chega em um ambiente como de um orfanato, de uma creche, em qualquer lugar, o fato de você rolar com a criança no chão, de você correr, de você cantar, de sorrir, abraçar, pegar no colo, o contato físico com as pessoas vai ser o suficiente para que elas se sentem assim e se sintam acolhidas. E isso vai muito além do que o objeto que normalmente é doado. Então nós precisamos, na verdade, como a Miriam colocou, repensar na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Nós aprendemos que a doação que é feita de um objeto acaba tendo maior significado do que a autodoação, do que a doação pessoal, a doação do pensamento, a doação do abraço, do sentimento, da atenção. Então nós temos sempre que continuando, fazendo aquilo que a gente gosta, porque eu acho que presente é algo que todo mundo gosta de dar e todo mundo gosta de receber. Mas como a gente comentou no início, é importante que a gente dê vida a esse presente. Que aquela pessoa que recebeu o presente não se lembre de você do presente, mas se lembre que você estava ali entregando o presente e que a sua presença foi mais importante do que o próprio presente. E a gente tem que aprender a fazer isso dentro das nossas relações, dentro de nossas famílias, entre as pessoas com quem nós convivemos. É aí que a gente fazemos o Natal de fato ser um Natal vivo e não simplesmente ser um Natal material. Nós precisamos reaprender a fazer isso. E infelizmente nós temos um bombardeio que aparece na mídia, fazendo propaganda daquilo que você pode comprar, em quantas vezes você pode comprar, quem que você pode presentear, quem que vai entregar o presente, aquela ideia de que o Papai Noel vai entregar o presente, te isenta do compromisso de você se doar para as pessoas. Já que quem vai doar esse presente é o próprio Papai Noel. Então nós aprendemos a terceirizar esse serviço de transferir o carinho. Então temos que aprender agora a assumir as nossas responsabilidades. Aqui no nosso texto de hoje, Meimei fala exatamente sobre essa questão de nós revermos o nosso Natal. No texto chamado Encontro de Natal, ela diz o seguinte Recolhes as melodias do Natal guardando o pensamento agrinaldado pela ternura de harmoniosa canção. Percebes que o céu te chama a partilhar os júbilos da exaltação do Senhor nas sombras do mundo. Entretanto, misturada ao regozijo que te acalenta a esperança, carregas a névoa sutil de reconde da angústia, como se trouxesses no peito um canteiro de rosas orvalhado de lágrimas. É que retratas no espelho da própria emoção o infortúnio de tantos outros companheiros que foram inutilmente convidados para a consagração da alegria. Levantaste no lar a árvore da aventura doméstica, de cujos galhos pendem os frutos do carinho perfeito. Entretanto, não longe cambaleiam os seguidores de Jesus suspirando por leve proteção que os resguarde contra o frio da noite. Banqueteias-te sob guirlandas festivas mas a poucos passos da própria casa mães e crianças desprotegidas aguardando o socorro de Cristo enlanguecem de fadiga e necessidade. Repete zinos comovedores tocados pela serena beleza dediquidimana dos astros entretanto nas vizinhanças cooperadores humildes do mestre choram cansados de penúria e aflição. Abraças os entes queridos desfrutando excesso de conforto contudo a pequena distância esmorecem amigos de Jesus implorando que lhes dê a bênção de uma prece e o consolo de uma palavra afetuosa nas grades dos manicômios ou nos leitos dos hospitais. Sim quando refletes na glória da manjedoura sentes em verdade a presença do Cristo no coração. Louva as doações divinas que te felicitam a existência mas não te esqueças de que o Natal é o céu que se reparte com a terra através do eterno amor que se derramou das estrelas. Agradece o dom inefável da paz que volta de novo enriquecendo-te a vida mas divide a própria felicidade realizando em nome do Senhor a alegria de alguém. Então voltando aquilo que nós comentamos essa mensagem do Espírito Meimei do livro O Espírito da Verdade do Chico Xavier. Então o que a gente comentou no início a ideia que nós temos de como o Natal é comemorado no plano espiritual para vocês que chegaram agora mas para o finalzinho vocês não pegaram esse começo que eu propus o seguinte que eu ia tentar conduzir o raciocínio de vocês por uma linha de pensamento que nos levasse a pensar no Natal da perspectiva do plano espiritual em que todos nós estamos desencarnados juntos de nossos familiares dos nossos amigos dos nossos entes queridos de um modo geral e comemoraríamos o Natal no próprio plano espiritual ali nós não teríamos trocas de presentes porque nós não precisamos de roupas não precisamos de relógios não precisamos de televisores de máquinas de lavar de computadores de celulares não precisamos de nada disso é apenas o Espírito oferecendo aquilo que ele sente e o outro Espírito recebendo essas mesmas sensações esse mesmo sentimento então seria simplesmente assim as pessoas irradiando em torno de si aquilo que elas vivem em comunhão com Jesus no plano espiritual já pensou no plano espiritual o seu iPhone ainda bem que não precisa né então do plano espiritual nós vemos isso então a gente começou com esse raciocínio para a gente perceber que nós não precisaríamos fazer uma grande ceia de Natal para comemorarmos esse momento no plano espiritual nós simplesmente viveríamos o sentimento puro e simples do abraço do beijo do aperto de mão do carinho que nós trocaríamos sem nenhum tipo de troca material já que no plano espiritual nós não temos a matéria como objeto de comemoração lá o Espírito vive o sentimento puro e simples e a gente vê a partir desse raciocínio a gente observa que os Espíritos quando falam de Natal invariavelmente eles falam de caridade eles falam para que nós comemoremos o Natal assistindo alguém falam de comemorar o Natal estendendo a mão aquele que precisa doando alguma coisa acolhendo aquele que sofre é sempre assim eles falam com sua doçura algumas vezes falam de uma forma um pouco mais um pouco mais séria mas todos eles invariavelmente falam que o Natal é comemorado a partir do sentimento que nós alimentamos em nossos corações e doamos aos outros porque não é um sentimento individual em que nós pensamos assim eu vou então comemorar o Natal aí eu vou me fechar dentro do meu quarto vou fazer ali as minhas orações e vou sentir o júbilo da comunhão com Jesus e aí então depois eu abro a porta do quarto e saio rindo para as pessoas como se nada tivesse acontecido na verdade o que os espíritos falam é que se nós não repartirmos aquilo que nós temos o Natal se torna em vão é um Natal vazio é um Natal individual é um Natal em que apenas nós sentimos quebrando exatamente aquele espírito de fraternidade que Jesus veio demonstrar para todos nós através dos seus exemplos através de todas as passagens em que ele está em contato com o público pois é mas a gente lembra sempre Sandra o que você colocou é importante porque nós aprendemos durante muito tempo e quando eu falo durante muito tempo a gente fala de várias e várias encarnações nós aprendemos a agradar as pessoas a demonstrar os nossos sentimentos através através do presente então quando a gente pensa assim que alguém vai te presentear ela faz aquilo de coração embora muitas vezes ela ache que o presente já seja o suficiente para que você se sinta feliz então como eu falei para vocês agora há pouco nós temos que aprender a ver o mundo de um modo diferente nós temos que aprender a ver essa troca de presente de uma forma diferente nós temos que fazer com que a nossa presença seja mais importante que a presença do presente porque é exatamente o contrário que acontece né então é exatamente o que a gente quer então quer dizer dá um abraço de parabéns para você e junto desse abraço de parabéns você vai ganhar um agrado ainda por cima ainda vai ficar bonita e cheirosa quer dizer não tem coisa melhor do que isso né então a gente tem que aprender como eu falei para vocês a gente tem que aprender a dar vida a dar vida para a matéria que nós presenteamos a dar vida para os objetos e essa vida depende da forma como nós nos comportamos diante deles a Miriam colocou né também não podemos recusar presentes se eles nos chegam com carinho pois é é uma tradição é um hábito que nós temos eu acho que não sinto nada demais o problema é quando a gente acaba infelizmente é assim que acontece quando a gente acaba colocando no objeto que nós vamos presentear o valor do nosso sentimento e quando nós recebemos também quantas vezes a gente pega um presente e você abre aí você faz aquela cara com esse sorriso meio amarelo né e diz assim ah que presente legal obrigado ou seja é um presente que você não gostou porque você esperava mais daquela pessoa então significa que se ela te dê um presente que não é tão caro um presente tão sofisticado significa que o sentimento que ela tem por você é um sentimento que é pequeno também é um sentimento que não é importante que não é sofisticado então se a gente começa a dar valor para o sentimento das pessoas através daquilo que ela oferece como presente aí então nós estamos de tão distantes como aquele que ofereceu então temos que aprender esse hábito de viver o sentimento né pois é te dá ali meia lenço te dá ali aquele perfuminho básico que você tem te dá sabonete né então aquele monte de sabonete que você ganha né Miriam e aí então você diz assim nossa ganhei mais um sabonete que legal então na verdade você fica esperando aquilo o que você vai ganhar e não aquele que vai te dar de presente então a gente tem que aprender também a valorizar aquilo que nós oferecemos fazendo com que a pessoa receba aquele presente por mais simples que ele seja mas ele não note a presença do presente ele note a sua presença naquele momento e da mesma forma quando nós recebemos alguma coisa que nós aprendamos também a valorizar a pessoa que está presenteando porque algumas vezes a pessoa te dá um presente e você pega o presente sem sequer olhar para os olhos dela aí você fala obrigado já começa a desembrulhar e tal olha o presente e depois você dá o abraço porque se o presente for bom o abraço é mais apertado se o presente for meia boca vai ganhar um abraço meia boca também né então a gente tem que aprender a viver exatamente isso olhar para as pessoas receber as pessoas e presentear as pessoas com aquilo que nós temos de melhor que é aquilo que existe dentro de nós né por isso então a gente tem que começar a observar esse sentimento de natal de uma forma diferente né que as nossas ceias quando nós nos reunimos com nossa família que seja uma ceia produzida que seja uma ceia organizada com carinho com amor com que cada pessoa que se sente a nossa mesa se sinta realmente acolhida se sinta realmente feliz com a nossa presença e não com aquilo que ela vai comer com o sentimento de fartura que ela vai sentir depois aquele sentimento de saciedade é a presença que vai sempre fazer a diferença para nós então meus amigos eu vou colocar para vocês aqui agora uma um vídeo presenteado pelo nosso amigo Hermes é sobre o natal né vocês lembram que quando a gente abrir aqui o vídeo basta que vocês deem dois cliques que ele vai aumentar para ficar um pouquinho maior para para assistir fica mais fácil para a gente acompanhar e então vou desligar o vídeo e eu volto em seguida para a gente poder para a gente poder conversar aqui mais um pouquinho para finalizar o nosso estudo de hoje e consequentemente também o nosso próprio ano letivo aqui da nossa salinha então vamos lá para assistir o nosso vídeo aqui que espero que espero que vocês gostem vamos lá como a gente viu no nosso nesse vídeo esse esse nascimento deve representar para nós também um renascimento e a gente aprender principalmente que esse sentimento de fraternidade ele não deve ser cultivado apenas nesse momento que a gente aprenda principalmente a fazer com que isso se torne para nós um hábito que isso faça parte do nosso cotidiano certamente vai ser algo bastante estranho para muita gente porque não está acostumada com isso acreditando que isso demonstra uma certa superficialidade uma certa falsidade mas que com o tempo isso vai se tornar sincero as pessoas precisam se acostumar com isso e nós precisamos mostrar para as pessoas que esse sentimento é verdadeiro a Xanri colocou para nós aqui presenciei uma cena o encontro uma neta de dois anos que não via o irmão de 14 há um mês e ele chegou com uma linda Barbie e ela ignorou correndo para ele dar um abraço e um beijo e ele ficou frustrado abrindo presente e mostrando a ela foi uma lição inesquecível e como a gente viu Xanri a gente vê que o próprio irmão aprendeu que ela tinha que dar valor para o presente porque através do presente ela ia gostar mais dele e foi exatamente o contrário então esse tipo de lição é o tipo de lição que a gente tem que fazer com que se torne hábito para todos nós principalmente então meus amigos a gente vai encerrar por aqui o nosso estudo de hoje deixando essa essa mensagem mais um estudo dos nossos a Miriam colocou o que dizer as pessoas que sentem uma tristeza muito grande nessa época de Natal olha Miriam a gente lembra que essa tristeza ela tem uma razão de ser para essas pessoas por que elas se sentem tristes normalmente isso pode ser o que é mais comum é que durante todo o ano ela teve uma relação distante das pessoas uma relação difícil uma relação conflituosa e nesse momento de confraternização ela se vê obrigada a compartilhar de um sentimento que não existe dentro dela então ela vai ter que devolver aquilo que ela recebe sendo que ela não tem vontade e muitas vezes não tem esse sentimento dentro dela então na verdade o que a gente pode fazer para as pessoas é que elas simplesmente vivam esse momento cultivando dentro dela a felicidade que ela tem na relação direta com Deus que ela não precisa depender das pessoas para encontrar essa comunhão porque exatamente por causa dessa frustração nas relações ela acaba sentindo essa tristeza e outras também são lembranças difíceis que as pessoas têm exatamente por isso a gente eu acho que todo mundo se lembra em época de infância e eu espero de saudade também eu espero que seja um sentimento feliz para todos vocês das comemorações durante a infância das comemorações próximas em que familiares queridos momentos inesquecíveis marquem a nossa vida então eu vou falar exatamente por isso para fazer com que essa tristeza seja revertida em alegria pela lembrança que elas têm desses bons momentos eu acho que dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tem uma lembrança uma única lembrança pelo menos de algo positivo que aconteceu numa comemoração natalina nessa comemoração de reencontro de troca de presentes de brincadeiras e tudo mais então na infância na adolescência na juventude num período mais próximo muitas pessoas aí todo mundo tem sempre uma lembrança então eu acho que a melhor forma é a gente transformar esse sentimento de tristeza em algo alegre voltando para para a sua lembrança mas principalmente que ela tem a oportunidade de refletir do porquê dessa tristeza porque as vezes essa tristeza ela nada mais é do que o reflexo da forma como ela viveu como a gente lembra Raul Teixeira quando ele falava num próximo a um dia de finados ele falava isso num programa de televisão e aí então foram perguntar qual é a visão espírita da morte e aí então ele trouxe para nós a resposta tem o ditado popular que diz tal vida tal morte então aquilo que você vive na experiência da morte da desencarnação é nada mais é do que reflexo do que você viveu na sua própria vida com suas angústias e aflições com a sua paz e tranquilidade tudo isso é reflexo direto então o Natal que você vive nada mais é do que reflexo daquilo que você vive durante todos os seus dias então se você tem um Natal triste porque você não se sente acolhido pelas pessoas porque você se sente distante das pessoas porque você se sente solitário você sente aquela angústia aquela tristeza e tudo mais é exatamente porque durante todos os seus dias do ano você teve uma vida distante uma vida angustiante uma vida de angústia uma vida de tristeza de solidão então a solidão se torna muito mais intensa nesse período exatamente porque é o momento em que você vê as pessoas comemorando e você não se vê comemorando com ninguém então na verdade a tristeza do Natal é a tristeza do dia a dia a solidão do Natal é a solidão do dia a dia então se nós observamos isso de modo muito mais intenso nessa época significa que a gente tem que fazer uma reavaliação da nossa vida de tudo que a gente vive a partir do momento que você acorda passando um ano completo todos os dias fazendo uma reavaliação mudando o seu modo de viver mudando o seu modo de ver as pessoas o modo de se relacionar com elas isso é fundamental para todos nós do contrário nós continuaremos ainda esperando que milagres aconteçam nesse período sendo que nós não trabalhamos pela construção de nada e se nós não trabalhamos por essa construção não adianta a gente esperar que as coisas caiam do céu para todos nós como Kardec lembrou no Evangelho segundo o Espiritismo naquele trecho que ele separou das passagens de Jesus se nós não batermos na porta ela não vai se abrir então temos que fazer a nossa parte como diz o ditado ajuda-te que o céu te ajudará então se nós queremos viver a felicidade é importante que nós construamos a felicidade a Xanri colocou para nós as oportunidades para a construção do bem procedem de Deus o aproveitamento está em nós exatamente ali só que muitas vezes a gente busca uma relação direta com Deus e nós nos esquecemos que Deus se manifesta em todas as pessoas Deus está presente em qualquer pessoa que cruza o nosso caminho então a gente espera que o céu se abra que desça aquele raio de luz sobre nós e que Deus fale com aquela voz né aquela voz estrondosa como acontecia no passado naqueles relatos do Antigo Testamento só que na verdade quando nós olhamos para uma pessoa na rua Deus está se manifestando ali então é isso que nós temos que aproveitar a Sandra colocou né a felicidade não entra em portas fechadas não entra mesmo e se o nosso coração está fechado ali também não entra nenhuma felicidade meus amigos eu vou passar para a nossa amiga amiga que vai fazer um encerramento para nós e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês a gente volta Obrigado.